Com essa lasanha eu vou ser capaz de atrair o Garfio direto para a minha casa. É perfeito. Nossa, tem alguma coisa que tá com cheiro delicioso. Lasanha! Hum, eu tenho certeza que eles não vão se importar se eu pegar um pedacinho. Socorro! Isso é por causa disso que eu odeio segundas-feiras. Ai, eu finalmente peguei você. Você me pertence agora. É, é, senhora Cat, por favor, eu preciso voltar pra casa. Desculpa pela lasanha. Eu, eu, desculpa, senhorita. Não se preocupe, você vai aprender a armá-lo aqui. Quê? Como aquele gatinho estranho que tá ali? Gatinho Lulura. Quê? É hora de dormir da mamãe. Ah, eu acho que ela esqueceu de trancar as células. Oi, Garfield. É, eu sou a Luluca. Prazer em te conhecer. Ah, você é uma gata estranha. Ouça, precisamos trabalhar juntos se quisermos sair daqui. O que você me diz, amiga? Combinado, Garfield. Eu estou aqui. Eu e minha super, hiper, mega bolsinha. E minha mãe com a super, hiper, mega bolsinha dela também. Tá bom, tá bom. Encontra uma chave que eu vou te esperar lá fora. Nossa, Garfield. Ah, mas ele tá dormindo, mami. Ué, o Garfield tá dormindo? Não é ele aqui dormindo? Não, menina, é outro gato que tá preso. Essa mulher prende vários gatos. Essa mulher prende vários gatos. Ela é doida nos gatos. Olá, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Parece que a senhorita Cat Lady é muito louca. Não, a senhorita Cat Crazy é muito crazy mesmo. E a gente precisa fugir daqui, né, mami? E o Luca, o Garfield deu a dica. É sobre a porta. Já, menina? Já, já, já. Ai, meu Deus, ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Ela é louca. É, mas lembra que ela falou que é a hora da mamãe dormir lá, não sei o quê? Ela tá dormindo. Vem, mami, vem, mami. Cuidado, mami, tem que passar devagar. Vem, vem. Cuidado com as ratoeiras. Cuidado, mami. Vem, 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 vem. Gente, ela é doida. Ela é realmente a senhorita louca, louca Cat. Check, boy. Mami, vamos lá então. Meu Deus do céu. Mami, dá caído na escada, mami. Calma, Lulu. Tem alguns pisos que são fixos, então venha por eles. Meu Deus, menina. Meu Deus, menina, mas eu não tô conseguindo. Peraí, segue. Consegui, consegui. Cuidado. Oi. Meu Deus, acho que esses marronchinhos tudo deve cair, louca. Cai, mami. Cai, 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 cai. Cai, cai, cai. Essa pizza tá com um cheiro tão bom. Não, mami. Banheiro? Não, ouça tentar pegar a pizza. Dá assim, ó, mami, vem, vem, vem. Vem ver, mami. Ô, Luca, não é a hora de tomar banho, menina. Ah, mas é que eu tava me sentindo meio fedida depois que eu fiquei presa lá naquele porrão. Tá cheio de gatinho... Meu Deus, gente, meu Deus. Tá cheio de gatinho preso. Preciso de você, não vou. Pronto, mami. Agora eu tô pronta pra continuar minha missão. Eu só fui fazer uma little pausa, sabe, mami? É, tem. Little número 2. Little número 2 ali, rapidinho. Ai, não tenho culpa, né, mami? A janela tá aberta, não tá entrando vento. Ah, é mesmo? Vamos pra lá, então, mami. Ai, eu tenho um pouco de medo de eu tô... Cuidado! Pra onde você acha que está indo? Apesar de você ter um gato estranho, você é meu. Ah, nossa. Nossa senhora? Nossa senhora chamou a gente de... Ah, o Garfield tá escondido aqui. Vamos correr. É Garfield? Garfield. Garfield. Ai, a luz de jardim. Tá. Eles são maiores do que a gente. É mesmo, mami. Meu Deus do céu, que uma coisa passando voando por aqui, hein, mami? Olha, tá jogando... Tá jogando... Lopeando de lá. Isso. Meu Deus do céu, mas eu não sou uma gata de verdade. Eu sei que eu sou uma gata, mas não. Eu estou feliz que nós saímos vivos, mas nós estaremos completamente seguros até chegarmos à casa de alguém, do John. Do John? Casa do John, gente? Vamos. Ai, cuidado, tem que seguir por essa estrada. A gente tem que seguir por essa estrada. Ele falou aqui na minha tela. Ele tá falando meio atrasado aqui, mami. Eu falei assim pra ele. Garfield! Ai, ele... Escalar e pegar os telhados. Ah, tá bom. Vamos. Vamos lá. Gatinho fofinho. Ele é bonitinho, né, mami? Já foi, né? Ele é lá. Cuidado pra você não ser atropelada, hein, mami? Pelo amor de... Olha esse. Um cuidado tem que ter aqui. Olha pros dois lados. E atravessa a rua, mami. Tem que olhar pelos dois lados, hein, mami? Para os dois lados, né? Quase que você foi atropelada, mami. Menina, quase, quase, quase. Agora ele entrou no telhado. Bora? Bora escalar o telhado. Mas o que será que é isso aqui que a gente tá pulando? Eu acho que é um poste de luz. Ah, por que você tá falando baixo? Porque eu tô com medo da senhora louca. Da senhora louca. Ah, tem uma miguelinha aqui. Uma outra gatinha aqui, mami. Eu vou ter ela de mais longe, louca. Ai, a gente precisa desligar o gerador pra poder limpar o caminho, mami. Foi, o Garfield falou isso. O Garfield. Ai, meu Deus. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá, garota. Desliguei já, mami. Já? Tá muito rápida. Nossa, você tá muito rápida, não é mesmo, gente? E eu tô ganhando várias dessas badges aqui, mami. Você tá ganhando? Badges. Eu ganhei agora, mami. Eu tô ganhando várias dessas. Gente, eu te ouvei agora. Mas, mami, aqui não desligou? Como que a gente vai passar? Eu acho que dá pra pular essas, porque elas são tão grandes, no luca. Ah, boa ideia, mami. Então bora lá, menina. Cuidado, hein, mami. A gente tem que encontrar lá com o nosso amiguinho. Cadê o nosso amiguinho? 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 Eu tô vendo, amiguinho. É aquelas bolas de demolição de construção. Descobri da pior forma que elas fazem. Tá, só a base segura, certo? Certo, mami, exatamente. Espera aqui, chame o luca. Espera. Foi, mami, foi. Cala. Foi, mami, foi, mami. Pra mim, tá em outro tempo. Ah, menina. Pra mim, é assim, ó. Ó, ó, menina. Passou. Aí eu fui. Aí eu fui. Fui, 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 fui. Fui. Cheguei. Nossa. Cheguei. Olha, não, não. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Hello. Se você olhar lá pra longe, você pode ver a casa do John. Cadê a casa do John? É aquela amarela ali, ó? É, estamos seguros quando a gente chegar lá, tá bom? Tá bom, combinado. Então? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Parece que a senhora Gato não é a única que teremos que enfrentar. Ai, eu não acredito nisso, gente. A gente vai ter que enfrentar. Mami, por que a voz dele ficou tão fofinha do nada e quando eu fazia ele tinha uma voz de dor? Ah, ele subiu de novo. Meu Deus, mami, olha isso aqui. Olha quem tá olhando pra cá, mami. Tá olhando pra cá, mami. Filhinho, filhinho, doidinho, mami. Oh, meu Deus. Mami, então, ó. Oxi! A minha mãe tá girando, gente. Eu não sei você, não há animais perdidos na cidade. Gente, por que todo mundo acha que a gente é gato, mami? Não sei, Luluca. Ah, mami, é porque a gente é muito gata, né, mami? Será? A gente é uma cidade só de gatos. Ah, será, mami, que é isso, então? Eu tô só fazendo o caminho do outro. Mami, a gente tá indo para um atalho pela pizzaria, mami. Ai, eu caí, menina, lá embaixo. O gato, eu achei desses moços. Desses moços doidos? O que é esse moço doido? E, mami, quem que é John? John é a gata. É a casa do John. Não, mas é o dono do gato? O dono do Gartwood? Acho que é o dono do Gartwood. Nós vamos conhecê-lo daqui a pouco, porque eu não lembro mais desse gato. Ah, eu também não lembro dele. Ah, gente, mas eu tô caindo toda hora, menina. Como que você tá fazendo pra passar aqui? Não, passei. Ah, eu tô voltando? Eu tô voltando? The Puppy Pound. Não, eu tô indo certo, gente. Ah, eu vou por aqui. Mami, eu acho que eu... Mami, eu tô voltando? É aqui, gente. Não, mami, eu fui pelo caminho certo, mami. Vai, bora, bora, mami. Tá certo. Ali, ó, no ventilador. Vai lá no ventilador. Embaixo? Não, 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 não. Embaixo, menina. Volta pra... Isso, passa aí, passa aí. Isso, mami, boa. Certo. Vai, vai, mami. Tô te olhando, mami. Tô te olhando. Vem, menina. Vem, menina. Uhul. Olá, mami. A libra de cachorro. Meu Deus. Eu não vou deixar você escapar, seu cachorro esquisito. Gente, o que é isso? Rápido, pega um pedaço para que a gente possa... Pega uma torta, quer dizer, para que a gente possa jogar nele. Meu Deus, ele vai tomar tortada. Então, amiguinho, eu vou te fazer uma pergunta, então, para ver quem é melhor no torta na cara. Se você perder, você toma a tortada. E se eu perder, eu me entrego para você. Ó, ó, gostou, mami, da minha proposta? Um louco, mano. Você tem que desviar das teias. E jogar e dar a tortada nele, mami. Não é tão difícil quanto parece. Parece não. Ah, dei um monte de tortada nele. E aí, ó, fiz até uma dança. Gente, fiz até uma dancinha. Vocês viram? Debochando da cara dele, menina. Aí sim, hein, louca. Deu tortada nele, mami? Meu Deus, gente, a minha mãe, ela é noob. Muito, mas eu acabei com ele, sabe? Ó, no vizinho, acabou com ele. Até dançou, mami. Vamos sair daqui, porque eu sou Jorges e Chaggers. É, Jorges e Chaggers. Vamos, mami? É, vamos escolher o gato ou o cachorro? Mami, não, mami. Ai, meu Deus, tá na hora da pergunta, mami. Tá. Tá engasguei. Tá na hora das perguntas, mami. O Garfield, é um gato ou um cachorro? Gato! Gato! Quem é o dono do gato? Ah, é o Joe. Joe Wabishworth Wabish. É esse. Qual é a comida favorita? Lasanha do Garfield, né, gente? A comida favorita é do Garfield. Ele não gosta? Qual dia que ele menos gosta? Segunda-feira. Chegamos na casa do Joe? Meu Deus do céu. O que é que tá escrito? Eu joguei fora a chave reserva proprietário. Nossa. E aí tem a lixeira. Acho que podemos encontrar uma chave para destacar a porta aqui. Meu Deus, mas tem que jogar a chave da própria casa no lixo, gente. Eu não fui, Luluca. Olha, gente, pelo amor... Mas essa é a casa dele? Ah, não. É que isso não é uma casa, é uma pizzaria. Meu Deus, mas cadê? Como que acha a lixeira aqui? Tem que achar a chave aqui, mami. Aqui? Não, aqui em algum lugar. Achei, mami. Ui. Achei. Ali atrás, ó. Nossa, tem muito lixo aqui, hein, Luluca. Você deu sorte. Dei muita sorte, você viu, mami? Tá bom. Tá na hora, então. Já que ele jogou sem querer a chave no lixo, agora nós abrimos a porta. E bora lá. Nossa, que cheiro gostoso de pizza, né, mami? Tá sentindo? Meu Deus, menina. Meu Deus, eu caí tudo. Você deu certo? Caiu? Cai, mami. Eu não caí, não. Você não caiu? Não, eu fui piso laser. Vem, mami. Agora cai tudo. Ai, agora deu certo. Cuidado. Quente. Meu Deus, olha. A senhora doida tá saindo de dentro da TV, mami. Ela tá. E ela continua com as ratoeiras malucas que ela for. Gente, ela acha realmente que nós somos gatos, mami. Ela acha. Mas gato põe ratoeira pra gato, menina. Ah, não. Ela acha que a gente é rato. Falei errado, gente. Ah, não. É verdade, gente. É ratoeira. É ratoeira. É ratoeira. Ah, não. Eu caí, gente. Escolha o caminho certo. Não me espera, mami. Opa, tá bom, filha. Eu fiquei presa na gatoeira, mami. Eu fiquei presa na gatoeira, menina. Estou vindo, minha gatinha. Estou vindo. Estou indo, quer dizer. Ai, meu Deus do céu. Essa gatoeira aqui me paga, viu, menina. Cheguei. Vem, gatoeira. Vem, gatoeira. Ai, que cheiro. Olha de pizza, mami. Ai, de cenoura. Cheiro de chulé, de cenoura. Cheiro de chulé, mami. Cuidado com essa aqui. Ah. Ah, tá esperto. Eu fui boa agora, hein. É, tem algo muito errado. É, tem algo de errado. Tem algo muito errado por aqui, menina. Nossa, pisei na mão dela. Meu Deus, mami. Ah. Eu pisei na mão dela, daí uma mão foi empurrando a outra. Vai lá pra você ver. Oi. 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 Ajudou muito, gente. Ajuda na janela. Não, menina. Vai pisando nas mães. Nas mães. Ai, eu caí. E tudo. Que eu pisei nas mães dela, gente. As mães que vão ajudando a gente. As mães tão ajudando muito, gente. Ai, cadê, mami? Por que você não tá ajudando? Essa mão aqui não quer ajudar, não. Tem umas mães que não ajudam muito, não, mami. Ah, caiu de novo, menina. É, tem... Cuidado. Cuidado. Tem mães que não ajudam, que atrapalham. Viu a pessoa da moral de hoje, mami? Melhor uma mão voando. Tudo bem, então? Vamos sair. Vamos cortar para a perseguição. Acho que isso não tá bom. Forminho de pista, mami. Quer ter pulado no fio? Não, no fio não, menina. Ai, eu caí. É pra esperar chegar a tábua de corte, mami. Tábua? Assim que ela chegar aqui, você... Aqui não tá chegando. Pula. Aqui não tá chegando nada, menina. Não tá chegando. Agora. Calma, ainda não. Agora não. Agora. Bora lá, bora, bora lá. Uma tábua é diferente da minha, menina. É mesmo, olha lá. Nossa, já tá mais perto que eu, mami. Essa tábua passa? Não, pula. Pula aqui. Daí vai esperar a próxima tabuita. Tabuita, tabuita. Tá vindo, mami. Tá vindo, tá vindo. Tem a tábua, vem. Venha, venha, venha. Ah, agora a nossa tá um pouquinho mais sincronizada, né, ó. Não tem, não. Ó, quer ver? Eu acho que tá. Eu acho que tá, hein, mami. Quer ver? Olha lá, olha lá. Agora. Cara, viu? Vai, tá mesmo. É, não tá muito grande. Mas a dona mesmo acaba que você. Tá, tá mesmo. Nossa, mas você... Ai, não tá, não, mami. Não. Tô muito na beiradinha. Quase que você tá. Caiu da tabuita, menina. É uma tabona. É uma tabona, né, gente? Ó, jantinhas. Você. O que que é, mami? Você pegou. É tudo seu? É tudo seu? Como assim é tudo seu? Ui, agora é pincelinha. Ai, que delícia, mami. Vamos comer. Ah, a gente joga, grande, mami. Quem está por perto? O que você me diz de nós comermos um pouco? Ai, eu acho bom a gente dar uma mordidinha, né? Só um pedacinho não vai fazer mal a ninguém, né? Tá bom. Ai, que delícia. Eu já me senti uma muito bem. Ai, eu também não tô. Eu tô... Ai, eu tô com um pouco de dor de barriga. Ai, eu... Eu acho que eu vou... Eu não tô comendo tanto que estamos agora... Em comida? De como? Em coma de comida? Parece que eu preciso ir até lá embaixo e acordar o Garfield. Foi você que falou. Meu Deus, o Garfield tá em coma de comida, mami. Ele caiu num sono profundo. Nossa, menina, que loucura. Nossa... A gente tá tipo num sonho muito louco de comida, mami. Sabe quando você tá tipo com muita vontade de comer uma pizza e uma torta e aí você começa a sonhar com isso, mami? E a gente tá tudo se mexendo. Eu vi você caindo. Mami, eu tava com tanta vontade de comer um pedaço de torta e uma fatia de pizza que eu já tô sonhando com isso, mami. E lasanha também, mami. Gente, mas isso aqui é uma coisa de doido, né? É, mami. Olha, um prato de macarrão. Cuidado! Ai, eu tô sonhando com tudo isso. Tu não pode pisar na almôndega, mami. Não? Não pode pisar nas almôndegas. Só pode ir andar pela clara do ovo. Não, isso não é um ovo. É um prato de macarrão com almôndegas. Ah, tá bom. É espagherri com almôndegas. Ai, menina, eu meio aqui. Ai, gente, que loucura. Meu Deus, tá realmente uma loucura esse mundo de comida aqui, mami. A gente tá sonhando, será? Eu acho que sim. Achei! Ai, achamos o Garfield. Acorda, menino! Onde estou? Como assim? Hã? Oxi! O que aconteceu? Parece que fomos recapturados enquanto a gente tava dormindo. Não! A galera queria te tragar as gaiolas de novo. Ai, que tolinha, né, mami? Você vai sair daqui. Ah, não, mami, de novo. Ai, eu caí, mami! Mami, mas e agora? Pois é. Espera aí. E agora? Ah, sobe, vem, vem, vem. Vamos, vamos. Cuidado que os tegrados caem. Tá bom, bora, bora. Uuuuh! Cadê ela, mami? É, é? Você queria saber onde ela tá agora? É... Meu Deus do céu, gente! E agora? Joga a novela de lá nela, mamãe! Joga a novela de lá nela, galera! Joga nela! Meu Deus, e ela joga a coisa na gente, mami! Ela é brava, mamãe! Ela é brava? Meu Deus, ela jogou uma bomba em mim, mamãe! Opa! Eu saio de mina, fiquei desnorteada. Ô, mocinha! Mocinha, eu vou pegar você! Sua mãe não te ensinou que é feio fazer isso? Quem, mami? A dela, né? A dela? Ah, tá! Ela acabou coisa nos outros! Que isso, não pude! Meu Deus! Você realmente achou que você ia conseguir escapar de novo? Você pertence a mim! Tá na hora de você e seu gatinho entrarem nesse buraco! Né? Meu Deus! Luluca, ela me derrotou! Meu Deus, mami, jura? Né? 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 E agora, gente? De novo, vai ter que enfrentar ela! Nossa, galera! Olha o tamanho dela! Agora, mamãe, ela tá gigantona! Agora você tá de nerf, Luluca! Eu tenho uma super hiperfeira! Você pega a minha bomba? Meu Deus, menina do céu! Mas agora tem muitas armadilhas! Eu não sei se eu vou conseguir! Vai sim! Fica em cima do balde da árvore aí, ó! Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir assim com tantas armadilhas, gente! Calma, Luluca! Falta pouco! Falta pouco! Vai, Luluca! Você consegue! Você consegue! Não! Tá quase, tá quase! Acho que eu consegui! Parece que eu consegui! Olha a minha super hiper mega dança da vitória, mamãe! Dança da vitória! Dança da vitória! Nossa, gente, mas e agora? Mas e agora? Quê? Hã? É você! O Garfield! E aquele gato... Agora é só a gente voltar pra casa do Dio! Meu Deus do céu! A gente tem a chave! Bora! É... Então... Ô, Luluca! Você sabe dirigir um carro, né? Você tem certeza que o que você tá fazendo é uma boa ideia? Eu tenho cedo, não tenho... Eu espero que isso funcione, né, Luluca? Porque assim, eu não sei se você sabe dirigir um carro, né? E eu já começo a ficar meio nervoso e... Ê, nós conseguimos! Uhul! Eu falei, Garfield, pra você que eu sabia dirigir um carro? Luluca, você foi tão boa que você merece um prato de lasanha! Vamos lá! Vamos entrar pra conhecer o nosso amigo! Let's go! Uhul! Conseguimos! Mami, agora eu vou comer um pratão de lasanha! Olha que delícia! Mami, Luluca, vê se é gostosa da lasanha do Garfield! Nossa, Garfield, que delícia essa lasanha! Garfield, é melhor você cuidar da sua lasanha, porque a Luluca também adora uma lasanha! Eu adoro! E se vocês gostam de lasanha, deixem muito like nesse vídeo! Mas se você não gosta de lasanha, se inscreve aqui no canal! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Fui! Tchau, tchau!